Ao andar pelo centro de Teresina podemos respirar cultura. Um lugar bem especial que faz parte da história de Teresina é o Centro de Artesanato Mestre Desinho, que há mais de 100 anos reforça a cena cultural da capital. Vamos conferir mais detalhes da reportagem de Rony Oliveira. Veja aí. Mestre Desinho, meu menino sonhador Artesão que tinha o dom de talhar a madeira a transformando em arte. Artista que deixou um legado e inspirações para vários outros artesãos que seguem seus passos até hoje. Sua especialidade? O dom de talhar os santos de madeira, dando força à arte santeira do Piauí, hoje patrimônio do Estado. Este artesão foi Mestre Desinho, cujo nome foi eternizado e atrelado a um espaço dedicado inteiramente à arte e à cultura. A Central de Artesanato Mestre Desinho. A construção do espaço iniciou há mais de 100 anos, ainda em 1911. O local, que já foi sede de grupos específicos em diferentes momentos da história, passou a ser utilizado como centro de artesanato na década de 80. Hoje, é um dos principais polos de cultura do Piauí, abrigando lá a música, a dança e o artesanato. Aqui na Central de Artesanato, é assim. Se tem alguém da nossa cidade que vai viajar para outro estado ou para fora do país, eles vêm procurar a nossa Alpala para levar como lembrança. E também o fluxo de pessoas de fora, de outros estados e também de outros países que vêm à procura da nossa Alpala, que a Alpala só tem em dois lugares do mundo, né? Na cidade, Pedro II e na Austrália. A Central de Artesanato, ela começou muito antes, ali ao lado do Correio. E quando o quartel era aqui no prédio, né? Que aí, que foi em 1964 a ditadura, né? O exército invadiu o prédio. Como invadiu em todo o Brasil, o exército invadiu os prédios de quartel de polícia devido a ser uma ameaça para o exército. E eu era presidente da cooperativa de artesanato. E por conta disso, eu não sabia, eu não sabia de que se tratava, eu não entendia o que era a ditadura e torturaram em 1978. E assim, o governo Lucidio Portela manda me chamar, tinha sido eleito, mandou me chamar e disse, menino, tu é o mais jovem líder desse estado. E tu conhece o Rio Grande do Sul? Eu digo, não sou. Aí disse, pois tu vai conhecer o Rio Grande do Sul agora. Então, vai ter uma reunião lá no Rio Grande do Sul, o ministro da Saúde recebeu aquele prédio que era o quartel, que está desocupado, pagando uma dívida do estado. E eu vou, eu estou te orientando aqui para você ir falar com ele, ele vai receber todas as lideranças do artesanato lá no Rio Grande do Sul, lá em Gramado. Você vai participar dessa reunião, ele vai conversar com você. Com todos eles, vamos falar com ele em particular, um momento. Vai ter um momento para cada estado. E quando chegar a sua vez, você pede aquele prédio para ser uma central de artesanato. E foi o que aconteceu. Então, aquele foi de grande importância, essa central de artesanato, porque ele nos doou, disse, o prédio é de você. Então, eu falei, senhor ministro, aquele prédio que o senhor recebeu lá no Piauí, para o Ministério da Saúde, e o senhor pode nos doar aquele prédio para fazer uma central de artesanato, ele disse, é de vocês, não há condição. O governo volta a administrar. Tudo bem, não tem problema. Então, ficou assim até hoje. E eu vou mandar uma verba pelo meu amigo Petronio Portela, naquela época, ele era ministro da Justiça, né? Eu vou mandar uma verba por ele para poder vocês restaurar aquele prédio. E foi o que aconteceu, restauraram o prédio e ficou a central de artesanato, que inaugurou em 81. Quando a gente fala de cultura e de artesanato, a gente fala também de história. E o que muita gente não sabe é que aqui, nesse espaço, aconteceu uma parte muito pontual da nossa história. Nesse local, onde hoje funciona a central de artesanato, na época da ditadura, funcionava como uma sede, uma base, do exército aqui no Piauí. Debaixo dessas grades, hoje funciona um porão. Mas lá na época da ditadura, esse espaço era utilizado para torturas. A gente vai descer agora lá embaixo para conferir como é esse espaço. Vamos conferir? Olha só, a gente já chegou aqui embaixo e de cara já assusta quando a gente chega. Nas paredes, essas manchas são manchas de sangue. Na época, era onde aconteciam as torturas, no período da ditadura. O espaço aqui, bem pequeno e fechado. A gente fica até sufocado só de estar aqui dentro. Imagine quem precisou, quem passou por aqui naquele período. Aqui no chão também, materiais que eram utilizados na época para torturar essas pessoas que passavam por aqui. Mas neste nosso atual momento da história, somente alegria no espaço, que oferta atividade para pessoas de todas as idades. A escola foi criada em 1985 e ela começou funcionando, na verdade, em uma das salas do Teatro 4 de Setembro. E em 1993, a escola veio para cá porque ela cresceu e a sala que a escola utilizava, que era uma só sala, já não suportava mais a demanda que a escola apresentava. Então, em 1993, a escola passou a funcionar aqui, com sua sede própria, na Central de Artesanato do Mestre Dezinho. Assim como a dança, o local oferta outras oportunidades e serve de casa para quem deseja se dedicar à música. O espaço, super equipado, também oferta aulas de música com diversos instrumentos e canto. Segundo o maestro Aurélio Melo, o melhor de tudo é que a Central fica localizada num ponto estratégico e acessível para todas as zonas, facilitando a inserção destes alunos no mundo da arte. A escola de música Teresina, hoje a escola de música Pós-Dânio do Queiroz, sempre foi um projeto da Secretaria de Cultura do Estado. Antes ela funcionava fora, mas há mais de 20 anos nós viemos para esse local aqui, que foi o melhor local para a escola de música, porque realmente aqui é o coração da cidade e tem acesso para todas as partes da cidade. E assim o local se mantém e se reinventa todos os dias, somando cultura, arte e o desejo de a cada dia fazer Teresina ser uma cidade mais alegre, festiva e inspiradora. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto